Música Bem, esse é o trabalho da Polícia Federal em repressão agrada de violações a direitos humanos e se caracterizou exatamente pelo homicídio em atividade típica de grupos de terrorismo. Nós estamos aqui exatamente auxiliando as instâncias locais em fornecer respostas efetivas a esse tipo de conversa de delito. É um grupo criminoso de alta periculosidade que trabalhava, que tinha sua função exatamente, suas atividades, a periculosidade do que o grupo se caracterizava principalmente pela participação de outros policiais no grupo, o que faz com que a dirigência de investigação se torne mais complexa pela parte de capacidade de noção de polícia dos seus integrantes, o trabalho de inteligência e contra-inteligência e ainda uma grande possibilidade de haver o combate. Houve ainda uma constatação de uma total e completa falta de valor pela vida, o que se constata no início do trabalho, uma atividade dessa é que se realiza um homicídio por uma questão financeira e econômica particular do indivíduo, mas depois acaba galgando para uma banalização dos homicídios das pessoas, os indivíduos acabam por matar por meras frustrações, por não gostar de determinada pessoa, por estrear uma nova pistola e por outros motivos. Os homicídios, em sua maioria, aconteceram primeiramente por disputa de tráfico de drogas e por rivalidade de grupos criminosos. Com o conhecimento da quadrilha, com a atividade de homicídio, determinados outros indivíduos acabavam procurando a quadrilha para encomendar homicídios, que variavam por diversos preços. Cerca de 22 homicídios estão com um conjunto probatório bastante robusto para elucidação. Eu irei agora elencar exatamente quem são as vítimas e quais casos, para não atrapalhar o desbrilho da investigação. O grupo, em determinado momento, estava planejando, inclusive, o resgate de um dos membros de um presídio estadual, e em outro momento se verificou que estavam produzindo, inclusive, investimentos da Polícia Federal, e, no final, houve até uma tentativa, um planejamento do homicídio de uma delegada de Polícia Civil do Rio Grande do Norte, um promotor de justiça do Rio Grande do Norte e um agente de Polícia Federal seguido ao Estado. As investigações da Polícia Federal, dessa vez, apontam para a participação desses cinco PMs que foram presos nesse grupo de extermínio. O que é que a defesa tem a dizer? O que é que eles dizem sobre isso? Eles negam a participação em um grupo de extermínio. Obviamente, a defesa ainda vai ter acesso aos processos, por enquanto, a defesa tem acesso apenas aos depoimentos deles, e eles negam qualquer participação. E ainda vamos tomar conhecimento de quem seriam esses supostos vítimas, que originaram essa grande operação da Polícia Federal para apreender supostos militares no grupo de extermínio. Legenda Adriana Zanotto